Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. O que a bardana é? Bom pra pita, porque ela é bem amarga, é uma coisa que limpa o fígado, limpa o excesso de açúcar. Tá boa pra kafa também. Boa pra kafa também, mas ela é fria. Então, o kafa tem que usar isso em uma quantidade relativamente menor, como é uma quantidade de pimenta. Ela é muito, ela é muito amarga e ela é muito atingente e ela é a salvação do pita. Juntos com o inhame, junto com a raiz do lótus. Ok? Então, na vida do pita é um dia inhame, um outro dia raiz do lótus, um outro dia raiz de bardana e pode seguir a vida feliz e contente com o coentro acompanhando leite de coco, tá? E, nesse sentido, ele é menor pra você comer como comida. A folha de bardana vai ter um aspecto mais dos atributos leves da dildaria e vão fazer com que atue mais na parte de circulação, etc. e tal. Certo? Então, quando a gente usa a raiz da bardana, a gente tá usando a parte mais preta e viva. As coisas que vão ser capazes mais de puxar a gordura do cisterno. Quando a gente tá usando a folha, a gente vai estar usando mais o vaio. E vai pra fazer com que o movimento solte mais o que tá precisando, o que excrete mais. Ok? Oi? Bardana, barba de mão. Esse foi mó difícil de encontrar as coisas sobre o barba de mão. É, aqui não tá. É. É porque você anotou no final do... A bardana aqui no final. Então, ele não fala aqui abaixo, pita e cafa, como a gente falou. É sabor amargo, ele é frio, pipaque picante. O que significa que os escapas e os pitas, no geral, vão poder usar isso de uma maneira bastante tranquila. Certo? Porque ele não vai aumentar a... É, a bardana. O pipaque picante. O pipaque é catabólico. Camomela. O que vocês conhecem da camomela? Matricária recutita. Quem conhece alguma coisa da camomela? Ah, ela é... É, ela é o sistema nervoso. Isso. Calma. Tá. E quais são as indicações que vocês conhecem dele? Além do sistema nervoso. Diminui espasmos. Cólicas. Diminui escólicas. E ele também tem uma ação anti-inflamatória e vem a palavra tônica. Tônica significa que o pipaque dele é... Quem? A pipaque. Ela é inflamatória também? Ah, não. É. Constrói recida. Isso. Certo? Então é uma erva que quem vai poder usar? Vata. Vata e mais quem? Vita. Vita. Mas ele não fala que se você usar a camomela em excesso pode aumentar a vata. Tá? Ah, sim. Que vata tá voando? É... E... Tiago. Ela é anti-alérgica mesmo? Anti-inflamatória? Pode precisar também? Anti-inflamatória, sim. Então, esse é da galera que, como é usado folhas e flores, você faz na forma de infusão. Pra o vata antes de dormir, você põe uma quantidade maior de camomila, uma quantidade legal de erva doce, e você põe uma pitada de alfazeno. Que que seria antigo? Antigo. Passem úte. Espasmo. Então, quando a pessoa tem aquelas cólicas que ficam muito... com muito movimento. Ai... Estão dando pequenas fisgadas. Certo? Fazendo a lavanda, você usa para fazer a infusão de flores e coisas? É, mas bem pouquinho, só uma pitada. Caminativa seria o quê? Caminativa que solta os gatos. Então ela também tem um aspecto bom de insônia, que você pode usar, por exemplo, fez o chá lá de valeriana com ginkgo biloba, que é o sono profundo. Misturou com chá e aí no final você vai e põe um pouquinho de camomila na infusão para ficar com um gostinho melhor. Ok? E eu tenho aqui uma interação também interessante com câncer de mama. Ah, é. Aqui camomila também. Carqueja, que é um dos amargos que a gente precisa saber. Indicada como tônico amargo, aperitivo, digestivo, antipatóxica, hipoglicimiante. É bom para quem? Piticáforo. Piticáforo, cura o quê? Tiracu. E ressaca. Azia, afta, reduz vontade de comer doces. Ó, essa daqui pode entrar naquele que tem a garcinha e a gemena também. É... Problemas de garganta, pode entrar no garganta-campo. Qual é esse? Essa é a carqueja. É um amargo restaurador. Qual é? Não tem aqui. Muito bom. Mas qual é a ovilha dele? Provavelmente frio. É, a gente fala frio. Qual é o pipaque dele? Muito picante, né? Não é... Provavelmente ele é doce, porque ele restaura o corpo. Um corpo que está ferrado, você dá uma coisa que ferra mais, você ferra ele mais. Quando você está com... É... Para rejuvenescer ou para retornificar, é porque tem um pipaque doce. Certo? Carqueja foi. Cavalinha. O que vocês conhecem da cavalinha? Ela é extremamente diurética. Não pode ser usada em uma intensidade muito forte. Ela reduz pita e cafa por aumentar a diurese. E agrava a vata de uma maneira bastante consumida, bastante significativa. É... Ele é muito bom para desinchar o tecido plasmático. Então, a galera cafa que tem muito inchaço na época da menstruação também, que fica muito inchada, é bom. E... É bom para a gente ir em algum grau também nas afecções respiratórias. Ok? Ela deve ter o atributo de snig daí. Certo? Mas... É... Todas essas coisas que são muito diuréticas, é... Deve ter um cuidado sobre a parte de menstruação. Principalmente essa que é bastante diurética. Ok? Menstruação não é isso que eu quis dizer. Gravidez. Certo? Chá verde. O que vocês sabem sobre o chá verde? Diurético. Mais o quê? É... Amargo. Com a fígado. Oi? Tenteína. Que é estimulante. Tenteína. Dentro da Ayurveda. Qual é o... O gona disso? Sara. Teixina. E teixina em algum grau. Mais o quê? Qual a diferença? Se ele tem as mesmas características de café... Aí vai... Então... O... 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 Chá verde é menos ácido. Ah. É... Chá verde, chá preto e café. Tá. Então, aí... Assim... Nesse sentido... O... O... Chá verde, né? É uma coisa que provavelmente vai te dar... Vai ser difícil de te dar azia. Gastrite. E vai ter alguma chance boa de cuidar do teu filho. Ok? O... O... O chá... É... Preto e o café só deveriam na Ayurveda ser utilizados por café. Tá? Porque tem um efeito muito grande... Tudo que é preto agrava muito barro. Mexe muito. Mexe muito. Viu? É... Porque também não favoreceu. Tá? Eu vou falar aqui mais de três ou quatro ervas e aí a gente vai almoçar. Beleza? São ervas que não pode faltar ter... A gente... Fazer... O que faltar, eventualmente, daqui... A gente, na hora que tiver erros compostos, se eu errar algum deles... Pra gente ver na hora lá das... O... O chá verde ele abaixa pita e cafa. Mas o chá preto já aumentaria pita, tá? É... Ele tem os giraças doce e amargo. O biria frio. E o birbago picante. Claro que ele é excelente pra cafa pelo efeito diurético que ele tem. Certo? Então... Um chá verde de... Com cavalinho e tal... É algo que... Um... Ou... Cavalinho não é uma coisa pra você ficar usando sempre. Mas o capim-limão daria pra você usar bastante. Erva baleeira. Pra galera com dor na articulação. Quem conhece? Todas as dores de articulação, etc, de tal... A gente via erva baleeira. Ele reduz cafa e pita. Mas se for no uso, assim, mais forte, pode agravar baleeira. É... Ele... Ele tem um... Um aspecto adstringente também. Que protege as partes de... Quando a gente tá com feridas. E... Ela é uma das ervas, por excelência, pra gente fazer... É... Cataplasmas, assim... É... Fazer... Compressas com dor nas articulações. Bota... Arnica... E... Erva baleeira. E põe um pouquinho de gengibre. Ou noz moscada. Põe ali em cima. E aí fica trocando. Dois panos quentes. E põe uma água que esteja perdida. Pega aquilo. Um pouco da... Infusão... Da... Infusão que você fez. E fica botando, fica botando, fica botando. Daí vai tirando bastante a dor das articulações. Ok? Erva doce. O que vocês conhecem? Oi? E... Para tirar a dor, né? Vai resolver o aspecto... É... Aí você faz o seguinte. Você faz primeiro essa compressa. Aí depois passa um óleo de gergelim medicado. Aí depois faz essa compressa de novo. E aí você deixa uma bolsa quente e assim... Nossa, isso melhora... Tá no suco. Tá? Erva doce. Erva doce. Erva doce. Melhora a digestão e melhora o apetite. Qual é a harassa? Erva doce. Erva doce. Erva doce. Erva doce. Erva doce. Erva doce. Certo? Então, ele é muito bom para você usar naquela parte 1 das composições. 1 ou 2. Ok? Quando você quer tratar mais pita, você usa o carnamor. Quando você quer tratar mais o fato, você usa mais a erva doce, porque o cardamomo seca mais e ela não esquenta tanto assim. A erva doce, ela não esfria tanto assim, mas ela tem um aspecto vipaque mais doce. Espinheira santa, vamos pular. Depois, se vocês quiserem, dá uma olhada, mas principalmente para a pita, para a parte de coisas de tabuíta, mais esquemações de chicopiloma, o que vocês conhecem? Compramemória. Compramemória. Ela tem ovilha muito quente, que tem que tomar cuidado na quantidade de chicopiloma. Mais o quê? Compramada. Compramada. Oi? Compramada. 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 Compramada e com cuidado. E ele também tem um... Um papel importante sobre o Udias, que é de melhorar a nossa capacidade de lidar com radicais livres. Mas, assim, o ginkgo piloba deve ser sempre acompanhado de alguma outra coisa, porque ele é meio agressivo, assim, ele tem um pedia bem luxo na mente. Ginseng, o que vocês conhecem? Ginseng depende, tá? O panax ginseng é o ginseng coreano e a fapia paniculata é o ginseng brasileiro. Mas eles são que nem o marapuama ou a churanga, etc. Eles vão ter um efeito de ter um vipaque doce, um vila, no geral, mais pra quente ou não tão frio e ter uma capacidade de nutrir o sistema nervoso, certo? Só que o ginseng em si, pelo menos esse ginseng coreano, ele é bom pra pita também. Quatro, vocês conhecem alguma coisa? Quatro, respiração. Garganta, respiração e tal. Muito bom pra cafa e também de boa pra pita. Ok? Esses daí todos estão na página lá do ervanário. Depois vocês podem dar uma olhada com calma. A malva, que é a sida cordifólica e que pra gente são outras malvas. Na ervanário ele é um grande tônico pra excesso de estresse, porque tem muito frito e viva. Maracujá. O que vocês conhecem do maracujá? Anagésico, sedativo, reduz pita e cafa. Eu não sei, tem que ver o quanto, porque o ácido normalmente é uma coisa que trata vata numa boa. É, e sem contar que o vata é agitado, pode dar uma... Não pode usar muito, eu acho que o pó do maracujá, eu acho que deve ser bom pra pita. Erva cidreira, a melissa. O que vocês conhecem da melissa? Normalmente torna uma erva cidreira pra quê? Gestivo. Gestivo e mais o quê? Ansiedade. Então, camomila, melissa, e qual foi a hora que a gente viu agora? Logo atrás. Maracujá. Maracujá são coisas boas, afazemos, são coisas boas pra gente fazer um chazinho que os vatos tomarem de tarde. Nas moscadas a gente já falou. Tanchagem, conhecem? Sim. É pra quê? É pra infusão, pra parte de garganta. Isso, então ele é uma coisa que trata pita e cafa, mas ele não tem um efeito também na parte de açúcar no sangue. Ok? É diurético, então é uma das ervas que a gente usa bastante pra cafa. O tomilho, que é o primo do alecrim. O que que o tomilho faz? Ele melhora o processo digestivo, tem um efeito em algum grau sobre o fígado e é diurético. Então, ele é bom pra quem? Pra cafa. Pra cafa. Só que ele é mais quente do que o alecrim. Então, o pita tem que usar pouco tomilho, ainda que não tenha efeito bom sobre o fígado. E tem o aspecto de melhorar o hábito. Então, qual é a orientação na erva? No final da refeição, uma pessoa de constituição mais cafa pode comer um peco de tomilho, mastigar tomilho. Uma pessoa de constituição mais pita pode mastigar carne almoina. Uma pessoa de constituição mais vata pode mastigar erva doce. Ok? Então, conforme o prometido, fechamos uma quantidade significativa de ervas aí pra depois do almoço a gente botar o liquidificador aqui na frente e botar pra quebrar ou pra morrer. Beleza? Beleza. Certo. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém.